De volta e olha só, várias empresas estão perto de completar o primeiro mês com equipes no sistema de home office. Mas ainda assim tem gente com dúvidas sobre as condições do trabalho. É preciso atenção na hora de estipular as regras. Cadeiras vazias, computadores desligados e silêncio absoluto. Esta empresa de contabilidade médica em Rio Preto conta com mais de 100 funcionários, divididos em dois turnos. A sala geralmente fica cheia, mas por causa do coronavírus, todos tiveram que adotar o sistema de trabalho home office. A empresa precisou fazer investimentos. Fizemos aluguéis de algumas máquinas, uma quantidade boa inclusive de máquinas. Tivemos que adequar servidor, adequar algumas aplicações novas para estar rodando. Inclusive telefonia, ter que levar o ramal do pessoal para casa. Então foi meio que uma operação de guerra. Em casa, os funcionários trabalham como se estivessem na empresa. Inclusive as ligações são transferidas para a casa do colaborador. Aqui nós não estamos recebendo ninguém, então eu fiz do quarto de visitas o meu escritório. Onde é um lugar calmo, um lugar arejado, onde eu consigo me concentrar. E eu acredito também que para quem tem cultura de dono, isso não vai ser um obstáculo, e sim uma experiência para a gente. Por causa da quarentena, muitas empresas precisaram se adequar e utilizar o trabalho home office. Para não ter problemas, o trabalhador e a empresa precisam deixar bem claras todas as regras. De acordo com este advogado especialista do direito do trabalho, as duas partes precisam definir como será estabelecida a carga horária e o modo de trabalho. Situações como, por exemplo, o horário de início e de final de trabalho, se vai haver um intervalo, se é que vai haver algum tipo de controle pelo empregador, porque isso impacta diretamente na possibilidade de caracterização de horas extras ou não. Então é importante que isso fique claro. A característica do trabalho em home office é a autonomia do funcionário para realizar suas tarefas no horário em que lhe for mais conveniente. Os benefícios dos funcionários, como vale-transporte e vale-refeição, também precisam ser analisados individualmente. Na situação do vale-transporte, a existência dele pressupõe a necessidade de transporte para chegar até a empresa. Se deixa de existir essa necessidade, também não há mais obrigação de pagamento. A questão do vale-refeição, da mesma forma. Então se deixa de haver a necessidade de você se deslocar da tua casa para estar em outro ambiente, onde você não tem a comida que você tem normalmente na tua casa, o patrão tem a obrigação de te dar o vale-refeição. Mas se você vai ficar em casa, isso pode deixar de existir. Obrigado. Obrigado.